Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Geraldinho com mais uma dica. Nós estamos aqui com um pássaro que quase todos os criadores têm. Não tem um criador que não teve, ou tem, ou vai ter, ou quando começou, um coleiro. É um coleiro. Coleirinha, nome do linguajar mais popular, tá? Eu mexo bastante com esse passarinho, entendo bem. E já projetei bastantes campeões. Já tenho alguns vídeos passados, mas algumas coisas eu acabei esquecendo. Esse passarinho é um passarinho que dá trabalho pra você acertar no termos ponto de fêmea. Ele é um pássaro dependente de fêmea. Não conheço, não conheço um coleiro que não vá com fêmea, sem fêmea, no torneio. Todos que eu conheci têm uma pitadinha de fêmea, um pouco ou muito. Então, muitos de vocês têm dificuldade de acertar o ponto, de mexer. É um pássaro que adora passear. Gosta de manhecada, de você me movimentar. A principal dica que eu dou com o coleirinha, ele é mais afeiçoado a quem cria ele do que o trinca-ferro. Então, você que cria, que é um coleiro campeão, você precisa acostumar, o passe, acostumar com você. Tem uns toquinhos que você dá, que com o tempo você vai e você passar. Existem toques que você acelera, ele pega a moral com você. É um dos pássaros que mais se afeiçoa com quem cuida dele. Não vou dizer dono, que ninguém é dono de nada, tá? A gente cuida, você é o tratador, você é o que cuida, você é o treinador dele. Ele precisa se acostumar e pegar confiança em você. É um pássaro que tem essa pegada. Você precisa... É simples você analisar o seu cachorro do teu lado e sem você do lado. O coleiro é a mesma coisa, tá? Isso é uma dica, é uma das dicas. O coleiro precisa conhecer a pessoa que cuida dele. Ele conhece, ele sabe quem é você. Esse é uma árvore bem... Seveia muito mais que o trinca-ferro, hein? É muito mais. Ele se assemelha tanto que nem o curió e o picudo. Mas o coleiro é o mais que se afeiçoa. Você pode perceber que se você começar a trabalhar ele nesse sentido, você vai ver que você vai produzir mais, você vai ter um melhor pássaro a cantar, no caso, nos campeonatos. Fêmea. Cada um gosta de um tipo como você. Você gosta de um tipo de mulher, eu gosto de outro. O coleiro é idênto pra você. Processo de acasalamento. Existe o processo seguinte, a paixão. É simples, vou dar uma dica aqui. Quando você conhece uma menina, uma moça, e você até então não tem nada com ela, mas no começo você fica doido, você não come, você não bebe, você não dorme. Só pensando nela. A mesma coisa é o passarinho, tá? Então, fêmea demais também, passa. Então, como você sabe que um coleirinha gostou de uma fêmea? É meio complicado, mas vou tentar passar pra vocês essa informação. Você vai mostrar várias fêmeas, tá? Ele vai cantar mais pra uma. Você percebe que ele canta pra todas, mas uma ele treine asa e canta essa 90% que ele gostou dela. Como você vai acasalar ela pra ele se tornar um campeão? Aí vem o trabalho, certo? Que você vai ter que pôr a fêmea do lado, um desfazem com a fraquetinha, ele vem só uma pequena frestinha, que ele vem ali e olha ela de cá. Você vai ver que ele vai procurar cantar pra ela, olhando pra ela, tá? Então, você vai perceber que ele vai aumentar o rendimento quando você tira ele de perto. Coelho que trava com a fêmea, enquanto você tira ele canta muito, é ótimo, ele tá acasalado. Então, dá um trabalho, leva que nem trinca 15 dias, ou às vezes até 30 dias, pra um coleira ficar totalmente acasalado, no ponto pra você puxar ele. Não tenha pressa. Infelizmente, dá trabalho. Teve coleira que eu levei quase um ano pra acertar a fêmea certa e o ponto nele, tá? Quase um ano. Olha ele trabalhar. É jogo de paciência. Se você não tiver paciência, você não vai mexer com o coleira, tá? Quem mexe com o coleira, é que tem paciência e tem psicologia. Deve dessa maneira. Acasalar primeiro, mexer bem com ele, alimentação é essencial, tá? Ambiente, como morar sozinho, bateria não funciona, vai passar o campeão, a não ser o pássaro de canto. Aí é outro assunto, tá? Fibra, normalmente ele tem o espaço dele. Ele tem que mandar. E a fêmea dele do lado pra ele cantar. O coleira é totalmente dependente de fêmea. Como o bicudo é e o coleira também é, tá? São dependentes. Trinca ainda passa um ou outro sem fêmea. É raro, mas tem. Como o canário e assim por aí. Então trinca, tá aqui. Agora, o coleiro é um pássaro que ele é afeiçoado também ao ambiente. Ambiente, você tem que ter um ambiente bem sadio, limpo e principalmente sem batucada. Coleiro que canta demais a moreira dele. Não funciona pra coleira de roda. O processo de travar. Existe acasalamento. Você vai preparar o coleiro pra levar pro torneio no domingo, suponhamos, campeão de lá. Tem coleira que você pode pôr a fêmea do lado, encapar, ele gosta. Tem coleira que gosta de ver a fêmea. A maioria gosta de ver, visualizar a fêmea frontalmente, vendo. Só que é essencial como o trinca levar a fêmea junto. Não deixa a fêmea no prédio. Tem coleira que gosta de ficar com a fêmea dentro da gaiola, leva junto, tirava, você tira e põe na gala do torneio e sai cantando. Pra isso, leva tempo, como eu falei. Leva um tempo. Agora, essencial. Primeira roda do seu coleiro, chegar cedo. Põe ele cedo na roda, antes dos outros colocarem. É igual trinca, igual bicudo. Deixa ele cantar, fazer o ponto dele. Passa o jogo de paciência. Puxa, se ele cantou muito na primeira roda, deu um show, você não tá com o campeão não, colega. Infelizmente, se ele tá com o passarinho que vai cantar mais uma roda, a terceira, na quarta, ele pipoca. Ele larga a briga e não é do ramo. É pra outra finalidade. Canto lírico e canto clássico. Não pra fibra. Ele vai largar. Se ele cantar pouco, tá? Se 10 horas que você pôs ele, ele cantou pouquinho, finalizou com o vídeo. Se em poucos cantos, 20 cantos, 30 cantos, você tá com o campeão. Se você ver que ele tem potencial, passa de 20 cantos, 15 cantos por minuto, tá? Aí você tá com o campeão. Ele vai subindo cada vez que você for levando. Ele vai crescendo. É a natureza. É fato que eu tô dando essa dica pra vocês. Comigo aconteceu muito isso aí. Tão 57 anos e aconteceu vários. Aprendi isso aí. Tô dando essa dica porque tem muita pessoa que vem iludida com o passarinho na primeira roda, cantou muito. Não fica iludido. Não vai pra frente. Isso é uma dica real do coleguinha. Então, essa é uma pequena dica que eu tô dando. Como você começar a mexer, a casarar esse coleguinha. É jogo de... Se você não tiver paciência, não adianta você mexer com essa ave. Não adianta. É uma ave que tem que ter paciência. Um pouquinho de psicologia, tá? Senão, você não consegue. Eu vou dar mais dicas à frente, tá? Vou ensinando esse nosso vídeo aqui, mas vai ter mais uma adiante. Preparar e projetar um coleiro pra pegar canto clássico. Tem muitos criadores que eu tenho, veja bem, acesso, que gostam dessa categoria. Tem uns que gostam do torneio coletivo, que é o fibra. Tem uns que gostam de outras categorias, como canto livre. Mas tem uns que gostam do torneio canto clássico. Como você vai fazer um coleiro canto clássico? Você é rápido e objetivo. Meu, a primeira coisa. Se possível você pegar um coleiro criado em um ambiente doméstico, filho de campeões, criar, tem muita gente criando. Você tira ele dos pais, que ele pega canto. Bem fácil. Então, você vai usar um CD ou um mestre, tá? A primeira dica que eu vou dar é igual ao Curióga, igual ao Bicudo, igual ao Jout Fácil, pega canto. Você vai tocar CD ou o mestre, é o dia inteiro. Então, na realidade, um coleiro canto clássico, que quase ninguém tem, perfeito, é muito médio, vale mais uma semana de mestre que seis meses de CD. Mas a maioria não tem. Então, você vai pegar um CD do que você gosta, presta bem atenção. Você vai pôr no aparelho, tocar ele bem baixo, não pode ser algo demais, se você arrebenta o teu passarinho, deixar ele confinado, tomar sol, normal, sem problema nenhum. Você vai tocar o CD da primeira hora, que seria das seis horas, cinco horas da manhã, que o pássaro tá acordando, até o máximo de dez horas da manhã. É estupidez tocar o dia inteiro. Não funciona. A ave noja e não pega. A ave é que nem nós. Você tá com a mente mais limpa e o cérebro mais aberto, na parte da manhã e principalmente no horário, das quatro horas em diante. A parte da noite é essencial. Muitos de vocês já viram o passarinho cantando de madrugada e tem pássaro que pegando o outro dormindo. Perceba o subconsciente mais aberto. Essa dica que eu tô dando funciona muito pra canto, a encartar principalmente canto, tanto que seja no coleiro, como no curiol, no bicudo. Mas essa dica eu vou dar sempre. Funciona da seguinte maneira. Das primeiras horas, que seria seis horas da manhã, que tá cada dia um dia, é a hora que o pai, na natureza, canta mais. E a tardezinha. E se possível, tocar até umas oito, nove horas da noite. O pássaro dormindo é melhor ainda, onde você enfia mais canto. E tem que ser, no máximo, três pássaros, um em cada cômodo. A hora que você perceber que um deles começa a cantar errado, tira ele de lá. Porque aquele que canta errado vai estragar os outros. Isso é essencial. Eles aprendem muito mais coisa porcaria do que coisa boa. Então dá trabalho? Dá. É tão trabalhoso como projetar um pássaro pra um torneio de fibra. O canto clássico de coleiro. Então tem afeiçoados, tem amantes de canto clássico, bastante. Então essa dica que eu dou. Usa o mestre, se tiver, é melhor. Mas se não tiver, pode ser com CD mesmo. Um aparelho bem controlado, um som baixo. Quanto mais baixo, melhor. A ave não pega canto, não assimila com alto demais. O bicho já vem em nojo, ele fica com medo. E o pássaro, ele tem que cantar. Então essa é a dica do canto clássico. É essa maneira. Coleiro pega fácil. Pega fácil. Principalmente os criados de ambiente doméstico que já vem de coleiro com o inicial de tui-tui. Porque a maioria, nós temos tui-tui com defeito. Mas ele já vem com alguma coisa. Você vai só pôr um casal, é o arremate, mas não é a terceira nota. E a entrada de canto. Entendeu? A dica é sempre essa. Três no máximo. Três no máximo. Tá? E tocar de manhã até umas nove, dez horas no máximo. E a tarde das quatro até umas oito horas na noite. Valeu, meu amigo. Obrigado.